Olha só, gente, o atendimento aqui do Rob Boliche é incrível. Eles estão sempre pensando no melhor dos seus clientes. A gente chegou aqui hoje e eles montaram essa mesa pra você ter uma ideia do que você vai encontrar no cardápio, em porções. Mostra só, Du. Olha só que delícia, gente. Um cardápio super variado em porções. Também tem os sucos. Olha o colorido desses sucos aqui, que delícia. Tem as batidinhas, tem caipirinha, tem uísque, tem cerveja geladinha, o chope geladinho e tem promoção. Continuam as promoções. Vou falar pra você e preste muita atenção, na terça-feira, a cada hora jogada, você pode escolher, olha só, quatro cervejas long neck ou quatro refrigerantes lata. Agora na quinta-feira também continua a promoção. A cada hora jogada você escolhe uma porção de batata ou uma porção de pastelzinho. Piso L3, o Boulevard Shopping, o telefone é o 32337406. Anote esse telefone pra você agendar a sua confraternização de final de ano. Também pra você agendar o seu aniversário. Você pode fazer sua festa aqui. Afinal de contas, é hobby boliche. Muita diversão pra você.